Agora o que está acontecendo é que eles estão indo para matar o Roshan pela quarta vez, que é uma coisa muito chata, e como vocês podem ver a ursa tem Heart of Tarquise, ou Taraski, sei lá o nome, e mataram, só que a ursa não quis pegar, Então pegou o Rick, por algum motivo, e o queijo eles simplesmente deixaram lá, eles devem ter intolerância a lactose, sei lá, eles vão deixar o queijo ali no chão largado, que desperdício de comida, ele pode apodrecer se ele ficar lá, bom, enquanto isso a gente tem que defender aqui a base que está sendo atacada por todos os lados, e ali o Bounty Hunter no meio, o Furious chegou passando, E aí gente, tudo bem, o que está pegando aqui, nada, nada, infelizmente o Bounty Hunter estava de novo, no lugar certo, na hora certa, Esse Bounty Hunter, ele está começando a ficar muito chato, ele está morrendo pouco, e ali é o, ali ó, o Lich está pegando o queijo, ele não é alérgico, por isso ele foi lá e pegou, eu falei, não, tudo bem gente, vocês não podem pegar, porque vocês estão intolerantes, então eu pego, E aqui eu estou afirmando, gente, defende, porque essa porcaria dessa torre, nossa, já caiu a torre de baixo, e eles estão pressionando pra caramba já, e agora ó, estou começando a cogitar uma Force Staff, nossa, uma Force Staff, será que eu vou comprar uma Force Staff, será que eu sei para que serve uma Force Staff, não sabia, vou fazer a menor ideia do que é uma Force Staff, mas agora eles estão pressionando lá embaixo, eles estão vindo com todo mundo, E o Lich soltou um Ulti que foi muito bom, e aí o Gyrocopter está sendo atacado, e morreu, e só está, basicamente eu e a Mirana aqui, e eles estão já começando a destruir as Barracks debaixo, e o Night Stalker está de noite, está de noite, a gente não pode ficar aí, a gente usou o Glypho, mas, infelizmente, não tem muito o que fazer aqui, tá, 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 tudo, tudo sendo destruído aqui, ai, a Ursa está vindo pra cima de mim, eu morri de besteira, muito besteira, morri agora, e o Night Stalker está vindo pra cima de tudo, o Rick e a Ursa, ele está vindo, cara, quando, geralmente, quando os adversários se cercam na sua base, você sabe que não é um bom sinal, E eles já estão começando a atacar a nossa torre, a nossa torre do meio, pelo menos a gente conseguiu matar o Rick, tiramos o Glypho, o, 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 aegis, tiramos o, a gente tirou o aegis dele, E daí ele chega, chega o Viper ali, oh, e aí gente, tudo bem? Perdi alguma coisa? Aconteceu alguma coisa aqui, enquanto eu estava fora? O Ultimate do Elite quase matou a Mirana ali, e o Viper, esse que é o problema, você não pode se empolgar, e falar, não, eu vou, eu vou tentar correr contra eles, vamos ver quem tira, quem, quem destrói mais, Aqui o Viper, ele resolveu simplesmente fazer uma corrida, ele foi indo lá no meio, e a gente apanhando aqui embaixo, e daí ele acabou não destruindo muita coisa lá, aliás, não destruiu nada, E aí a gente está tomando couro aqui, ele devia estar aqui, Tito, Viper, se a gente perder é tudo culpa dele, já vou deixar bem claro aqui, e, está tendo uma zorra ali, E eu estou chegando, estou chegando, tem um Rick ali, destruindo, o Jairocopter, o Night Stalker está para morrer, ele está para morrer, ele está de noite, a gente consegue matar ele, o Furious, ele matou ele, o Rick está ali, conseguiu matar ele, E, a Ursa, agora, ela está quase morrendo, e o Furious usou, o Dust nele, e ela não conseguiu, se esconder, e agora a gente matou, quatro deles, Mas, provavelmente nessa hora, eu já estava falando, gente, é, provavelmente eu estava falando, gente, vamos atacar, gente, eu não aguento, vocês ficarem aqui só defendendo, vamos atacar, gente, E a gente foi, e nessas horas, realmente, você não pode economizar mana, tem que usar todos os especiais que você tem, e, e o negócio agora, é, agora ou nunca, O Lich já voltou deles, mas, o que importa é que o Night Stalker e, e a Ursa, que são, os mais fortes da equipe dele, ainda vão demorar para voltar, e a gente já conseguiu chegar na, Na base deles, então vamos dar o troco, pelo menos, para poder aliviar, o meio, e o Lich, chegou, soltou, o, o ult dele, mas ele morreu, Bem que, é, não, o ult dele não tirou tanta coisa, e a gente conseguiu, destruir, as duas Barracks dele, conseguimos dar o troco, e a gente pode, Até continuar pressionando, porque ainda não voltou o Night Stalker, o Rick já voltou, e a gente, tem acesso a torres dele, a gente já pode começar a tirar, Então, eu comecei a atacar um monte de flecha, e, isso que é contra-ataque, só que, o problema é que agora o Night Stalker voltou, e ele já ativou a noite dele, Mas a gente está conseguindo, já destruir, um monte, um monte, da torre deles, e o, o Night Stalker, está quase, morrendo, de novo, eu, também, mas, Ah, eu não me importo, eu sou um lixo, para a equipe, eu não ajudo em nada, ah, mas a Mirana sim, É, se a Mirana não, ah, olha quanto que sou, ah, termina gente, termina, por favor, termina, por favor, não tem nada, porra, obrigado, Eu ia ficar, com bastante peso na consciência, se isso não tivesse sido destruído, e a ursa chegou invisível ali, do nada, e o Viper estava, Foi, desprecavido, e, pelo menos ele conseguiu fugir, só que, ele, conseguiu fugir, mas, ele não fugiu, e, está todo mundo indo para a cena da ursa, É, agora, vamos acabar com esse jogo, agora, gente, vamos acabar com esse jogo, agora, o Jairo, atacou o negócio, para deixar a ursa, tonta, Pegou nela, e, enquanto isso, eles estão atacando, o máximo possível, no anciente deles, a gente, conseguiu dar um baita do contra-ataque, Só que a ursa está invisível de novo, já pegou o Furious, ah, ela pegou o Jairo também, e o Viper, nossa, o Viper morreu, nossa, quando que o Viper morreu, pra que que ele morreu, Por que que ele morreu, como ele morreu, o Viper, por que que você morreu, Ah, e, enquanto isso, o Bounty Haunter, que, está pedindo para morrer de novo, vai morrer de novo, Não, 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 caramba, esse Bounty Haunter, mano, ele não está mais morrendo, mano, o que está acontecendo, que ele não está mais morrendo, E, infelizmente, enquanto isso, os Creeps, deles, chegaram na nossa, torre do meio, e falaram, é, enquanto vocês vão lá, nossa, rapaz, a gente destrói, as torres de vocês, E, infelizmente, eles, conseguiram, destruir, as, alguma, uma torre, a torre da direita, e, ufa, Foi Bastante ação Por muito tempo E eu lembro dessa hora Eu falei, gente Vocês protegem o máximo que vocês puderem Eu vou me suicidar No acidente deles, eu vou com tudo Chegar lá, usar meu ult E tentar matar o máximo possível E aí vou eu Para a minha missão Honrosa De sacrifício pra poder Destruir um acidente, mas O Jairo também teve a mesma ideia, só que Ele passou Pelo Rick Eu não sei na verdade se ele sabia Que o Rick estava ali, porque ele se escondeu Ali Engraçado que o Rick não voltou Ali, ai E o O Jairo Deu um rolê no NUXTOCKER Isso aí, Jairo, mostra pra ele como você É profissional Onde você está indo? Vixe, não Ele morreu Mas o que importa é que enquanto isso eu estou fazendo meu ataque suicida no Anciente dele Só que Eu não sei dizer se está tirando vida do Anciente ou não Mas Estou com a impressão que sim Então eu continuei Continuei porque ainda estava com bastante isso aqui Deve Quando eles ativaram o Glyph acabou o meu especial Eu falei agora Agora realmente é uma missão suicida Me ferrei Ai, já chegou o Rick, já chegou o Nietzsche Sorte que a Windrunner é rápida, ela consegue correr e eu vou conseguir fugir Eu realmente não entendo porque as vezes você consegue atacar as coisas, as vezes não e infelizmente o Night Stalker conseguiu me pegar e está de noite E eu estou silenciado, mas tudo bem porque eu tenho a bota E eu estou, eu não vou conseguir correr dele, eu já sei que isso não dá certo Já tentei uma vez Vai, vai, foge Usa, usa, usa Ai, não dá mais Ai, não vai dar certo Vai, tu me ajuda Bom Eu fui para uma missão suicida, então Teoricamente eu Cumpri minha promessa É Infelizmente não era para mim ter morrido Estava perto da minha base Mas realmente Eu não sei porque que essa droga Não Não funciona Eu não Eu não sei, precisa ter mais de uma pessoa atacando Não Não faz tanto sentido Porque no último jogo tinha eu e o Chaos Knight atacando uma torre e ela não ia E agora eles resolveram atacar aqui Enquanto isso o Furious falou Não, então pera aí, é minha vez E agora Realmente o Furious deveria estar aqui ajudando Assim como da outra vez o Viper Mas o Viper é mais importante do que o Furious sem ofensa Mas ele é mais importante do que o Furious Então enquanto isso o Furious chegou e levou todos os Minions dessa vez E ele conseguiu Só que ó A ursa maldita Ela teleportou para lá Mas pelo menos foi bom porque A gente tirou Tirou a ursa daqui de perto E aí já Acabou basicamente O avanço deles Porque Está de dia O Night Stalker não vai conseguir fazer tanta coisa E Acabou Eles acabaram com a nossa Ofensiva lá E não sei porque que eles continuam aqui Mas Enfim eles vão morrer Ixi O Rick não morreu Bom O Night Stalker vai morrer Eles realmente não deveriam estar mais aqui Porque Porque quando a ursa foi lá para cima Com a ursa eles já estão perdendo as As nossas batalhas Então Realmente eles não deveriam estar aqui Mas Tudo bem Não tem problema Por mim Mas É aquele negócio Nesse ponto Qualquer erro pode ser fatal E Falando em erro A gente encontrou com o Bounty Hunter E Eu vou tentar matar ele E Ah é Eu não tenho mais uma gema Né Hum Verdade Ali Passando o Rick De De boa Ali Com o burrinho também Passando ali Eu não vi nada disso Não faço a menor ideia De como que eu não vi nada disso E o Bounty Hunter Continua Esse Bounty Hunter Ele 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 devia estar Tipo Muito apressado Mano Eu tenho que dormir amanhã Eu tenho que acordar cedo Para trabalhar Não sei o que Não sei o que E essa droga Essa batalha não acaba Vamos acabar logo com isso Ele é mais apressado Que eu Tá louco Mas tudo bem Hoje Agora Tá indo Eu e o Viper Levando Os nossos Creeps Os nossos Super Creeps Lá pra frente E o Bounty Hunter Tá vindo aqui atrás Infelizmente Graças A minha Total ineficiência Em usar gemas Eu não sei disso Não temos como ver ele O Dias É Bom Pelo menos o Viper Também fica invisível Já Já é alguma Alguma coisa E o Jairocopter Tava ali Eu não sei como E Droga Maldito Ele Tá Isso Yes Boa Nós Conseguimos contra-atacar O Bounty Hunter Só que O Night Stalker já voltou Tá de noite E eles Conseguiram usar o negócio Pra ver a invisibilidade Yes Ajudei O Viper Só que Eu provavelmente Sou o próximo O Night Stalker resolveu parar Por algum motivo Mas A gente não deveria estar Continuando aí A gente deveria estar indo embora E é É isso que a gente fez Ainda bem A gente não podia Mais ficar lá Eu lembro Eu lembro Que essa hora O O Rick a gente não tava vendo Então O Jairo falou pra mim Ah E por que que Três heróis Alguém pode me responder Porque Três heróis Estão correndo De Apenas dois E eu falei pra ele Mano É porque um deles É a ursa Daí ele falou Ah Tá Desculpa É porque Eu costumo jogar LOL Então eu não sei dessas coisas Então aprende moleque E aí o Viper Começou a apanhar Feio Lá E Pego Desprevenido E não Não teve a menor chance Ali a Mirana Tentando proteger Só que já tem Uma penca De Creeps E a gente Tá tentando segurar O máximo possível A nossa torre Podendo começar A atacar O nosso Ancient E ali O Rick tá quase morrendo E ele tá com Com o Dust Que provavelmente Alguém tacou Nele E aí o Night Stalker Resolveu simplesmente Ignorar a gente Pra poder levar a torre Conseguiu levar a torre E tem um bilhão de Creeps Nossa Ainda bem que Ainda bem que a gente tem bastante ataques Grandes E ali eu acabei de passar por uma gema Mas ainda bem que eu não vi Porque Elas não costumam durar muito na minha mão Olha ela ali Ah eu vi Eu peguei Provavelmente deve ser A minha primeira ou a segunda gema Ela já tá rodando Indo e voltando Indo e voltando E aí agora Tem um bilhão de Creeps Vindo de um lado Um bilhão de Creeps Vindo da frente O Gosta tá começando A ficar bastante apertado E o Bounty Hunter Ele ainda tá aqui Indo pra cima do Jairo Só que Ele Ele não conseguiu Ele botou o Tracker no Jairo Ele continua aí Ele continua O Jairo tá Quase morrendo E E aí E aí Nossa Uh Essa foi Bastante pouco Esse Bounty Hunter Tá começando a ficar Irritante Ele não morre mais Mano O que que aconteceu Ele ficou chato Que sem graça Agora ele não morre Hum E agora Infelizmente Eles já podem começar A atacar o nosso Ancente E é exatamente isso Que os As catapultas Deles Fazem Eles completamente Ignoram você E vão direto Para suas torres Para seus Ancentes Que é bastante Irritante E O Roshan Carga Ia demorar E ele não queria Jogar fora Essa outra carga E Até porque Acho que já tinha jogado Um ali no chão E ele não sabia Ele não conseguia comer O queijo Se bem que eu acho Que é isso que ele tentou Ele não conseguia Iba Quer saber Deixa pra lá Esse queijo E agora Eu finalmente me decidi Eu tava com bastante grana E eu vi O meu dinheiro Dava exatamente Pra comprar Uma Desolator Foi Então Voltando as minhas Voltando a minha Filosofia É isso que eu tenho Dinheiro pra comprar Então é isso que eu vou comprar É Então Dane-se E agora Eles estão se dirigindo Todos E ainda munidos De um Aegis Para a nossa base Agora vai começar Um grande confronto E Eles começaram Já Chegaram na nossa base Levando Todos os Creeps Que eles podiam E começou Uma guerra gigantesca Enquanto isso A Ursa resolveu Ir pra cima Das nossas Barracks De cima E a gente conseguiu Matar o Night Stalker Até fácil O Rick Também O Bounty Hunter E a Ursa Agora Tá sozinha Pra cima de nós E Ela cometeu Um erro Muito Grande Porque Ela acabou Se empolgando Foi pra cima Do Pelo jeito Ela nem se lembrava Que ela tinha o Aids A gente também Não Na verdade Porque Eu lembro que A gente meio que Se espalhou Eu fui lá pra frente Na verdade Pra segurar ela Porque eu achei Que ela ia correr Mas Ela cometeu Um erro Muito grande De ter ido Pra cima Das Barracks A Ursa Era principal Do time Deles Ela tinha Que estar lá Brigando Contra nós E ela resolveu Ir pra cima Das Barracks A gente teve Uma luta Então Bem mais fácil E Agora É aquele negócio Vamos pra cima Deles Com tudo E Agora a gente vai Começar a acompanhar A câmera Do Furious Porque Porque Ele que começou A levar Lá pra frente Eu falei Vai gente Vai tudo Vocês Que uns loucos Que eu vou ficar Aqui defendendo Que Eu sou uma boa Pessoa Eu sei Eu sei Quando eu tenho Que Quando eu tenho Que defender Então A gente está vendo Aí a cama A cama Não Caramba A câmera Do Furious Ele está levando Ele está com Radiance Está conseguindo destruir Até rápido Os bichos Ele com Viper Em cima A Mirana Está indo Também Só que Os O Rick Já voltou O Night Soccer Vai voltar Também O Bounty Haunter O Lich Todos Eles estão Voltando Mas a gente Está conseguindo Chegar O mais rápido Possível E a gente Está conseguindo Atacar Já o Ancient Deles E eles Estão começando A se defender Só que Não deu Uhul Ganhamos Essa Batalha Épica Que Foi Bastante Difícil Mas No final Das contas Pig GG Mas No final Das contas Tudo foi Decidido Pelo Trabalho Em equipe E Convenhamos Tudo foi decidido Porque na verdade A ursa Foi louca De atacar As perks E ela Deveria Estar lá Atacando Nós E não Fazendo Besteira E É isso Ai gente Espero Que vocês Tenham gostado Dessa Super Batalha Espero Que vocês Tenham Assistido Toda Essa Super Batalha Porque Convenhamos 80 Minutos Caramba Eu espero Que vocês Tenham gostado Ai como Se Vem O meu Score De 9 13 32 E Eu tenho Que fazer Um agradecimento Muito especial Ao meu Grande amigo Bounty Haunter Que morreu 24 Vezes Valeu Mano Tchau